Música Bolivariano, a roubadeira do PT tá acabando Tua conduta Olha o carro da Maria do Rosário A Maria do Rosário anda de doge A Maria do Rosário anda de doge Na rua pra derrubar o PT Olê, 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 olê Tamo na rua pra derrubar o PT Bolivariano, a roubadeira do PT tá acabando Não é mole não Sou carista de iPhone e caramba Não é mole não Socialista de iPhone e caramba Não é mole não Socialista de iPhone e caramba Não é mole não Duas, atras, por favor Não é mole não Obrigado.